O segundo episódio do Hell's Kitchen foi tenso. Soltou aqui o negócio. Treta comigo, tô falando pros outros. Começou a treta, hein? Você não vai ajudar ninguém, você só cuida do seu prato, entendeu? É prova em grupo ou não? É individual. A equipe azul levou a melhor no primeiro desafio em equipe. Chás, meninas. Mariana, tá aí? Mariana? Mariana foi pega de surpresa com a notícia da morte do avô. Eu vou honrar a morte dele nesse serviço. Mas não foi o que aconteceu. Olha a bagunça que vocês conseguiram fazer nessa área de trabalho. Aquele ovo perfeito não era tão perfeito. Você quer matar o cliente com palito? Chefe, achei que tinha tirado todo o cenário. Você achou, mas você tá vendo aqui que você não tirou, né? E tudo acabou em pizza. Coloquem essas pizzas no prato e sirvam os clientes do lado vermelho. Depois de um serviço desastroso, o time feminino perdeu a primeira integrante, Ana Gabriela. Ana, me trouxe aqui. Restam 14 profissionais na cozinha mais quente da TV. E hoje eles vão quebrar a cabeça pra provar que entendem de carnes. Além de enfrentar mais dois jurados pra lá de exigentes. E no jantar tem rock'n'roll com traje a rigor e com o chefe, que está pronto pra ver mais alguém dançar na cozinha. O Hell's Kitchen começa agora. Bom dia. Bom dia, chefe. Tudo bem com vocês? Sim, chefe. Aqui não tá tudo tão bem, né? A gente tinha conversado que se a gente viesse a ganhar e não perdesse ninguém do time, a gente ia todo mundo raspar a barba e deixar o bigode. Vamos lá, galera. Vai sair uma delas hoje, hein? Ó, se sair vai todo mundo raspar a barba, hein? Vocês estavam meio perdidos na cozinha. E por isso, hoje a Freeboi mandou um mapa pra vocês. Não qualquer mapa, mas um mapa de cortes das carnes de um boi. A prova de hoje é sobre carne. E vocês vão ter que mostrar todo o conhecimento de vocês na hora de identificar esses cortes. Ferroi, eu não sei carne nenhuma, eu só sei picanha e filé mignon. Diego e Mariana podem pegar a primeira plaquinha e posicionem o filé mignon. Podem voltar. Bruno e Vanessa posicionem agora o peito. Valdiceia e Zé Maria, posicionem a picanha. Eu sei onde é, mas parece que me dá um branco assim na hora. Júlio e Isabela, agora vocês vão colocar o acento. Vamos, Gaúcho. Não pode errar, hein? Chutei o acento. Fiquei em dúvida se era embaixo ou se era em cima. Leonardo e Carrie, agora vocês vão posicionar o contra-filé. Sima, 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 sima. Eu tava preocupado porque eu achava que essa prova ia ser fácil. Tava enganado. Ferrou, acho que a gente não vai acertar nada. Rodrigo e Adriana, vocês vão colocar a maminha. Tô ferrado porque eu não sou açougueiro. Eu tô acostumado a comprar o corte já pronto. Não sei da onde ele vem. E por fim, últimos dois. Vocês combinaram onde vinha o casal já? Agora vai ser tudo junto? Podem posicionar a paleta. Eu sei onde fica a paleta, mas não tão específica. Eu sei que é no dianteiro, bem lá na frente, próximo ali do peito. Cada equipe acertou dois cortes de sete. Não dá pra passar de ano. Rapidamente, cada uma das equipes me elejam um participante. Vai. Vai, Vanessa. Você sabe. A bolsa, ok. Zé Maria e Vanessa, vem aqui e reposiciona tudo o que vocês acharem que tem que reposicionar em 15 segundos. Vai, Zé. Vai, Zé. As meninas acreditam que eu tenha mais familiaridade com os cortes e aí elas me elegem e eu vou lá pra frente pra tentar remanejar. Não, 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 não. Só eles, só eles. Sabia todos os cortes que estavam ali. Eu só não tive tempo de colocar a mão minha pra baixo, mas aí como eu sabia onde eram todos os outros, eu me saí bem nessa. Fui pela lógica. Carnes de primeira, parte traseira. Carnes de segunda, parte dianteira. Chegou a hora de revelar o gabarito. Equipe azul acertou seis cortes. Equipe vermelha, três. Apenas pra gabaritar, toda essa peça aqui é alcatra, da onde separamos a picanha, a alcatra e a mamica. Não deu tempo, chefe. Eu ia trocar, não deu tempo. Zé Maria, vocês vão cozinhar com esses sete tipos de carne. Eu quero que você determine quem vai fazer o que corte. Com o Zé, tudo é questão de jogo. Quero filé mignon, eu vou dar o contra filé pro Bruno. Picanha pra mim. Eu vou dar a picanha pro Júlio. Eu vou dar a maminha pro Rodrigo. Eu vou dar a paleta pra você. Eu vou dar o peito pra você. E o acém pra você. Acho que foi bem pensado, foi pensando no grupo. Fiquei feliz com a escolha do acém. Vem do outro lado aqui e distribui também as carnes da equipe vermelha. Vai trocar tudo depois mesmo. A senha vai pra Adriana. Paleta pra Carrie. Maminha pra Vanessa. Picanha pra Isabela. Filé mignon pra Val. Peito pra Mariana. E contra filé pra Ana. Eu sinto nos olhos do Zé Maria um quê de disputa, né? De competição, de rivalidade, quando ele me dá o filé mignon. Eu já vejo que quem ele vai distribuir as carnes de segunda é quem ele considera um melhor cozinheiro. Pode ser um tiro no pé, porque ela pode ficar dura. Eu pego o peito. Primeiro vocês tiveram que confiar no conhecimento de vocês. E a gente percebeu que isso não funcionou muito bem. Ainda bem que agora vocês podem confiar nos cortes de carne da Friboi, que oferecem toda a sua linha de produtos, garantia de origem e um rigoroso controle de qualidade. Vocês vão ter uma hora pra fazer essa prova. Tá valendo! Botando uma manteiga aqui na geladeira, por favor, não mexa. O time tá muito confiante, mas eu acredito que a gente tem que manter uma calma em relação a isso, pra não ficar tão confiante. Pessoal, hoje eu vou ter a ajuda de dois subchefes muito especiais. Eu quero apresentar pra vocês o Wagner e a Carol, que fazem parte do Instituto Chefes Especiais. Eu já tive o prazer de trabalhar com eles e posso atestar pra vocês a qualidade deles como cozinheiros. A Friboi apoia o Instituto Chefes Especiais porque acredita na importância de incluir pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho, principalmente na gastronomia. E agora eles vão mostrar um pouco do trabalho deles pra vocês. Cada um vai pra uma cozinha. Vamos lá! O que você faria com uma picanha? Colocava um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal? Eu peço uma dica pra Carol, pra ver o que ela tem pra oferecer pra gente, pra ela também entrar mais em contato com a gente ali na cozinha. Pode falar, chefe. A própria cebola pode ser pequenininha. Tá. Não é pra ficar muito grande. Tá, chefe, pode deixar. Vou cortar ela bem fininha. Ó, gente, isso aqui tá indo bem, hein? Trabalhando. Eu trabalho muito com pessoas especiais. Mexe muito. Mexe muito mesmo. Trabalhar com pessoas que têm um brilho. Além do normal. Pô, vocês tiraram minha manteiga? Caramba, essa é minha manteiga. Flor de sal, ó, gente, é manteiga do bourblan. F***. Eu falei três vezes, cara. Ah, meu Deus. Eu não tenho a manteiga gelada, eu não vou ter um bourblan. E aí tiraram a minha manteiga e utilizaram. Eu fiquei pé da vida, né? Alguém pegou manteiga? Tem aqui um pouco. Eu vejo os meninos, estão todos muito descompensados. As meninas são mais estáveis, mentalmente mais estáveis. O que é aquele azeite lá? Não pega de olho. Pega. Ninguém usou. A Val é muito solista. A Kevin também é bem solista. Todo mundo coopera demais na cozinha. Todo mundo sempre é muito solista. Aquele grupo funciona muito bem. Dá de senso, Matinho. Eu tô trabalhando agora. Fui perguntar pra ele se tava tudo bem. Ele foi um pouco rude. Eu não concordo muito, não acho legal. Só falo, peraí, Bruno, que eu tô trabalhando. E ele não gostou, mas aí é o problema dele. Eu tô focado no que eu quero fazer. Sinceramente, eu não vim aqui pra fazer amigos. O que são os meninos? Na frente eu vou falar. O Zé Maria é muito grosso na cozinha. Você fala um A com o cara, o cara estoura com você. Ninguém aguenta segurar. Até eu, que sou uma pessoa muito calma, não consigo segurar a cama. Já todo mundo perdeu a paciência com ele. Cinco. Quatro. Eu acho que a gente tem que tentar mudar isso um pouco nele pra paz do grupo. Três. Dois. Um. Aí, chefe. Vamos, chega. Chega, traz o que tiver. Isso aqui tá mais difícil de entender que uma letra do Djavan. E essa pimenta aqui? Ah, pus só pra decoração, chefe. Vamos brincar. Pode comer a decoração. Vamos ver agora, então, o que vocês fizeram com os cortes de carne da Friboi. Mas antes, eu quero ouvir a palavra dos subchefes especiais que acompanharam cada uma das equipes. Wagner, você tá confiante que a equipe Azul vai bem? Ah, agora eu tô vendo. E você, Carol? Como é que foi a tua equipe? Você confia que elas fizeram um bom trabalho? Confio, confio. Vamos lá, então. Vamos começar. Podem me trazer as picanhas. Dessa vez, eu entreguei pra ele da maneira que eu acho que ele gosta, entendeu? É o vento minuano. É o centro da picanha. É a grelhada, flor de sal e pimenta dedo de moça. E uma farofa de damasco, cogumelos, castanhas, alho poró, cebola roxa. Ponto menos. Bem menos, né? E esses tomatinhos? Tomatinho pra acompanhar. Fez nada, nem temperou? Temperei sim, tem azeite trufado. Vocês gostam de pimenta rosa, né? É crocância, né, chefe? Crocância. O sabor não importa. O sabor tá delicioso, tá demais. É difícil agradar o chefe, ele tem um gosto muito refinado. Da outra vez, você me trouxe uma carne mais bem passada. Dessa vez, quase crua. Ela está saborosa, apesar dessa predominância da pimenta rosa e do trufado. Achei uma combinação um pouco duvidosa. Eu fiz uma picanha, ponto menos. Acompanhada de uma salada morna de batata com mostarda e uma farofa de coco na manteiga de garrafa. Esse sabor do coco é realmente uma surpresa no prato. Não necessariamente agradável. Vamos ver se ela vai ganhar. Não deu certo, né? Não deu. Obrigado. Eu fico com a pureza da resposta dela. Ponto pra vocês. Na verdade, o prato era, o principal era a carne. E a carne do Júlio estava completamente crua. Júlio, não precisa comemorar muito. Como um bom gaúcho, você ainda me deve uma carne à altura. Tá certo, chefe. Tá certo. Vai melhorar. Acho que eu vou ter que levar ele pra Porto Alegre pra mostrar pra ele como é que é uma carne de verdade. Podem trazer o filé mignon. Eu, medo do Zé Maria, não tenho medo de ninguém. Chefe, eu tenho três colheres. Um de espinafre com manjericão, um de pimentão vermelho, vinho do porto e tomilho. E o outro de cenoura com coentro. E aí embaixo eu tenho uma maçã verde batida com gorgonzola e cogumelo de Paris batido com dill. E o filé eu fiz da forma mais simples. Coloquei um pouquinho de demi-glace com cebola roxa em cima e uma panco na manteiga. Eu posso pedir pra você repetir tudo o que você fez aqui? É, três colheres. Um de pimentão vermelho com tomilho. Outro de cenoura com coentro. Isso aqui tá mais difícil de entender que uma letra do Djavan. Açaí, zoom de besouro, luz da manhã. Foi o que o chefe disse. Meu prato, ainda bem que era uma música do Djavan, não era um sertanejo, alguma coisa assim. Eu acho que você vai ficar maravilhado. Com esse prato? É. Por quê? Porque eu vi que ela fez muito bem. Bom, chefe, eu fiz filé mignon com molho barbecue. As berigelas são empanadas com páprica. E também temos aí queijo parmesão. O tomate é caramelizado. Raspas de limão siciliano e lâminas de castanha do Pará. Você ganhou. Parabéns. Obrigada, chefe. Deixa eu te lembrar só uma coisa. Quem decidiu aqui sou eu. Adóxi. Eu, na verdade, não daria ponto para nenhum dos dois. Eu achei que você complicou muito o prato. E o seu prato está correto, mas não é um grande prato. Mas eu vou na dela aqui e vou dar ponto para quem fez. Obrigada, chefe. Para mim, cada avaliação é bem-vinda. Paleta. Paleta. Chefe, é um búfio bourguignon com arroz de açafrão e castanhas do Pará. Eu fiz a maranada com a cebola roxa, pimentão, choy, molho inglês, alho, pimenta de reino, sauté. Ele depois fez a redução da batata com creme cheese, alho, sauté. O seu prato está saboroso. O seu também. Só que é importante lembrar que cada corte de carne tem um tipo de preparo ideal. Fazer um escalope de paleta e só passar na frigideira ou na chapa não me parece ser a melhor ideia para esse tipo de corte. Faltou cozimento. Ela está dura. Ponto da equipe azul. A opção do prato da Carrie foi pior do que a minha, no caso. E, consequentemente, ela ajudou a minha equipe. A 100. Eu espero não dar bola fora de novo, mas... Chefe, eu fiz um purê de batata doce com pimenta dentro de moça, pimenta rosa, cebolinha. A carne eu fiz na panela de pressão, reduzi com cerveja preta, cebola roxa, um toque de azeite de trufa e... De pimenta rosa. Trufa e pimenta rosa é a nova combinação, né? Pouquinho de pimenta rosa. Pouquinho? Eu vou confiscar a pimenta rosa da construção de vocês. E essa pimenta aqui? Ah, eu pus só para decoração, chefe. Então vem cá. Come a decoração. Oi? Pode comer a decoração. É lógico que eu vou comer. Eu adoro pimenta. Sempre gostei de pimenta, mesmo sendo super ardida. Brigadeira de assento, mexida com pecorino e purê de caboclo. Tchau. Tá chorando? Deu uma lidinha, mais tranquilo. Eu adoro pimenta. Pensa bem antes de colocar qualquer coisa no meu prato. Certo. Essa carninha não tem muito sal. Ah, tá. Entendi. Muito sal. Sal? É. Pode me dar isso aqui. Posso. Esse aqui não pode me dar. Esse não tem muito gosto. Eu concordo com ele. Acho que pela criatividade, um pouco mais de ousadia e sabor. Ponto para a equipe vermelha. O prato da japa ficou muito bom, muito bonito. Mas eu fiquei feliz com o meu prato também. Achei que estava bem gostoso. Ganhei. Está muito bom isso, gente. Pelo amor de Deus. Contra filé. Preferi na ideia que eu já tinha segurança em alguma coisa que eu achei que fosse ficar melhor. Uma questão de sabor e tudo mais. Chefe, eu usei duas partes do contra filé. A parte de trás, de baixo, para fazer um tartar. E a outra parte, para fazer quase um roast beef. Isso aqui? Uma maionese de curry vermelho de leite, a base de leite, sem ovo. Eu consegui aproveitar bem a carne, de modo que eu conseguisse fazer duas coisas em uma só. Estamos na primavera, né? Muitas flores nos pratos. Eu fiz um purê de cenoura, levemente picante, com o contra filé na frigideira, salteado com manteiga, né? Um molho de mostarda com shoyu. E por cima, uma caminha de cogumelos. Por cima a cama? Desculpa. Por cima os cogumelos. É. Onde a cama fica embaixo. A não ser que seja uma beliche. Acabei me confundindo na hora. E ele me corrigiu, graças a Deus. Boa. Eu tô vendo que a opinião deles bate muito com a minha. Os dois pratos estão bons. A carne foi bem cozida. E eu vou dar empate. Acho que todas as pessoas do grupo estão trabalhando de uma forma bem coesa. Peito. Eu quis fazer o mais próximo do que eu gosto, assim, bem rústico, bem saboroso. Foi um prato que eu me senti seguro fazendo. Chefe, eu fiz uma massa fresca, pra compensar o tempo de cozimento do peito. E com o peito eu fiz um ragu, a base de cerveja preta, conhaque, um pouco de zimbro pra dar um perfume. E finalizei com cogumelos e pimenta pra dar aquele toquezinho picante. Um prato um pouco mais rústico do que eu uso. Bem rústico. Esse prato você montou ele direto ou você comeu ele antes? Comi ele antes. Comeu. Dá pra perceber que passou pelo seu aparelho digestivo. Eu cozinhei o peito com cravo e canela. Reduzi, como um ragu. Fiz uma polenta de corte e saltei no azeite com sálvia. Tá bom? Meu. Apesar das duas apresentações não muito convidativas, as duas carnes foram bem cozidas, bem temperadas, e os pratos se equivalem bastante. Eu não conseguiria desempatar, então os dois levam ponto. Pra mim hoje faltou uma delicadeza no prato. Uma minha. Quem vai comigo é a Vanessa. Mais uma vez. Chefe, fiz uma gastrique de gengibre com pimenta dedo-de-moça. E usando a máquina vaca, eu coloquei ela dentro da melancia, alterando a cor também. Depois eu fiz um purê de arroz negro e finalizando o molho bourblan com wasabi em cima da carne. Chefe, eu fiz uma maminha cozida na pressão, numa cama de cebola. Fiz uma farofa de milho com pimenta calabresa, castanha-do-pará, macadamias. Um creme rústico de abóbora japonesa com cenoura e batatinhas douradas pra decorar. E um pouquinho de cogumelo puxado. Precisa ficar mais um pouco no forno. É ótimo, viu? A prova tá empatada e esses dois pratos vão desempatar. Eu não tenho a menor dúvida de que o prato vencedor... A prova está empatada e a vitória depende dos pratos do Rodrigo e da Vanessa. E agora, quem vai levar a melhor e conquistar uma recompensa pra equipe? Foi seu. Não tem como eu ganhar. Foi super justo. Tente outra vez. A gente vai continuar tentando. Equipe azul sai daqui. Vai poder relaxar. Fazer as unhas. Aparar o bigode. Num spa. Prêmio que talvez ficasse melhor nas mãos da equipe vermelha. So sorry. Que vai limpar as duas cozinhas e descascar alho. Olhem. Obrigado, chef. Olá! Bom dia! Olá, bem-vindos ao Budestat. Tudo bem? Por favor, troquem seus sapatos pelos chinelinhos. Nós estamos convidando vocês para uma terapia de bem-estar e relaxamento. Legal, legal, legal. Estou me sentindo zen demais aqui. Está muito gostoso. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Senhor Laopenta. Eu? Por gentileza. Meu nome é Samir e vou acompanhá-lo. Tudo bem? Obrigado. Está relaxando mais uma vez. Está sendo fantástico. Vamos mais uma vez entrar com a cabeça fria na cozinha. Eu só tenho que agradecer as meninas. Eu sei que elas estão bem c**** da vida. Não, a nossa cozinha não está tão ruim, não. Maldito. Deixaram naquela cozinha um escândalo, uma Babilônia. Eu lá queria a massagem. Massagem é para os fracos. Nossa, eu quero ter holandesa. Eu ouvi dizer que eles vão fazer uma massagem a quatro mãos, que é muito boa. Eu acho que se o Renan voltar feliz... É bom ninguém encostar a mão nele. Ele já sabe disso, né? Ele vai morrer hoje. E vocês vão perder um participante do Hell's Kitchen, hein? O pau vai comer. Vai mesmo. Se você quiser massagem... Ah, se for mulher, ele está f*** comigo. Ele pode fazer as unhas, pode fazer massagem com pedras, mas não encosta a mão nele. Um dia que a Ana vê os meninos fazendo massagem em mim, eu tenho certeza que eu vou dormir no sofá. Ela é bem ciumenta, cara. Está sendo maravilhoso esse dia aqui. Estamos relaxando aqui, junto com a nossa equipe. Melhor que isso, só ganhar mais uma. E continuar perpetuando a nossa vitória. Vamos descascar muito o alho para a gente trabalhar no nosso serviço. E é isso, meninas. Para vocês, com todo o amor e carinho da equipe Azul. Você tem 15 quilos de alho para descascar. É? Caraca! Nossa, minha mão vai ficar cheirando alho por... Sete meses. Sete meses. E três vidas. Meu cabelo cheira alho, meu nariz tem alho, minha mão tem alho, minha alma tem alho. Tem alho. Passa para a cozinha dos meninos. Alho estragado, já separa o gol para os meninos. Ai, que ódio! Acho que não tem mais dedo, eles viraram alhos. Picaralho. Picaralho. Cria caráter. Estão prontos para hoje fazer um serviço impecável? Sim, chefe! Vamos falar do mise en place, então. Eu quero que ele seja feito com muita atenção. Para a gente não terminar de novo em pizza. Vocês têm duas horas para fazer a mise en place. Vamos trabalhar. Obrigado, chefe. Vamos lá. Vamos lá, time. Hoje, quando eu vejo as receitas, eu percebo que todas são mais tranquilas de fazer. Cozinha a batata inteira com casca e açaí sem casca dos chips. Ah, entendi, entendi. Fiquei responsável pelo pré-preparo da sobremesa. Tenho familiaridade com o petit gâteau. Faço a receita, mas não nessa quantidade tão grande. Três ovos. Não, um ou, é. Três ovos, uma gema. Vai colocando aos poucos, tipo, temperando. Bem aos poucos. Batendo com o fuê. Com o ele quente. Foda o fuê. Batendo no fuê, batendo no fuê, batendo no fuê. Pra era. Os alhos estão fritos. Farinha de biju, demi-glace tá ok. Bacon tá ok. Batata chips tá ok. O cardápio tá teoricamente fácil. Mas é que é um jogo e nunca vai ser fácil o suficiente. Melhor prestar atenção em todos os detalhes. Mary, o fígado tá ok? Sim, eu preciso só fazer batata e passar o fígado no final. Na hora, né? Seu frito. Tá. Petit gâteau tá ok também, né? Tá ok. Bom, vamos pro menu, então, do jantar de hoje. Nas entradas, talhata, vieira com creme de mandioquinha e cogumelos e vitelo tonato. Primeiro prato, talhatelle à la bolognese, fagotini de camarão e palmito e risoto ao funghi. Segundo prato, filé Osvaldo Aranha e fígado com cebola caramelizada. Na sobremesa, petit gâteau. Entenderam? Sim, chef! Armando, pode abrir o restaurante. As portas do Hell's Kitchen se abrem para o terceiro jantar da temporada. Como nossos participantes se sairão no serviço de hoje? Será que vem mais pizza por aí? Pessoal, essa cozinha aqui hoje tá mais pra valsa ou pra rock'n'roll? Rock'n'roll, chef! Vamos lá, galera! Ninguém vai invadir a praia de vocês hoje, mas vão invadir nosso restaurante, hein? Ó lá! E aí, moleque! Rock'n'roll! O pessoal do traje entrando é uma loucura, cara. É muito bom poder trabalhar pra pessoas que você admira o tanto. Pessoal, vem pra cá. Sentem-se aqui na primeira fila. Ah, do time azul? E ó, tem um vegetariano pra complicar o serviço de vocês. Então, p*** isso. O Japinha do CPM tá aí. Pena que tá no time azul. Comando da mesa 1, quatro pessoas. Duas talhatas, uma vieira, um vitelo. Segue um bolognesa, dois fagotini, um risoto. Seguem dois filés, sendo um ao ponto e um bem passado. E dois fígados, entenderam? Sim, chef! Sim, chef! Assim que vocês soltarem as entradas, por gentileza, dá um toque de tempo pra mim, por favor. Não tem problema algum, em relação à praça das entradas. A única dificuldade que eu vejo seria o meu parceiro de trabalho. Cortei o dedo. Tem um corte no meu dedo. Preciso sair da cozinha. Rodrigo, só um segundo, por favor. Ela já tá fora do fogo. Ah, não vi. Já era essas vieiras, faz outra. Vai sair a entrada aqui, 13 minutos já. Chef, desculpa, já tá saindo. Chef, é só a vieira, eu tô entregando prato. Cadê o Júlio? O Júlio botou o dedo, chefe. Tô na prato sozinho. Chef, quer que eu ajude as entradas? Deixa que eu faço. Não tô perguntando pra você. Vamos primeiro na primeira mesa, aí depois você foca na outra, tá? Porque na outra não tem o filé, na outra só o vitelo e a vieira, tá? Tá. Eu e a Mari focamos e, tipo, foi tudo, não voltou nada e foi rápido. Hoje o menu é quase um alívio. Não tem cachopepe, não tem carbonara, dá pra dar uma respirada. Mesmo assim não dá pra perder o foco. Ariana. É a última vez, chefe. Vieira custa caro, tá? Tô sabendo. Ok. Hoje eu tô na praça das entradas, tô focada. Bom trabalho, hein? Parece que hoje vai, hein? Parece que hoje vai. Perfeita, sem reclamação. Cara, é isso aí. E coagulando ele não sangra mais. Tá bom. Tá bom? Tá bom, obrigado. O meu medo em relação ao Júlio é a consistência de trabalho e a consistência emocional. Eu acredito que isso foi um desafio. Eu tive que me preparar psicologicamente pra isso. Se eu perguntar há quanto tempo, vocês vão falar agora, de novo, ou cinco minutos. Saiu, cara. Tem seco risoto pra sair, cara. Olha, essa mole tá muito seca, gente. Tem que pôr o creme de leite. Eu fiquei no massas, eu fiz risoto e bolognese. Muito, muito bom risoto. Uhul! Ah, foi tão iliviado. Consegui e faz alguma coisa. Ele foi gostando, sabe? Eu senti... Orgulho da nação. Fiquei com o fogotinho. Teoricamente, muito fácil. Mas na pressão, você tem que ficar dando nó. Então, é melhor eu tomar muito cuidado, né? Ok, gente. Massa estourada, eu não sirvo. Eu estourei a massa porque eu vou muito rápido. Daí a massa é uma coisa delicada, você não pode ser bruta. O que tem um bolognese a mais aqui, Tino? Ah, eu escutei dois. Não era um, um e um? Era um e um. Não, não, não. Falei que era um, um e um. Tá aqui, chef. Depois, na outra mesa, tem um, três e um. Ok, chef. Agora, vai. Simplesmente, voltou e arrumou o prato certinho. Falta um bolognese aqui, um fogotinho. Com licença, tudo ok? Frio? Chef, o fagotinho está frio. Frio. Ô, Adriana, prato frio. Não, ele está no banho-maria. Eu vou montar, chef. Desculpa. Liberado aqui um bolognese, dois fagotinho e um risoto. Serviço, chef. Perfeito. Obrigado, chef. Vamos, Renanzinho. Eu gosto do Bruno ser meu companheiro ali na praça. Ele é um ótimo cozinheiro, uma ótima pessoa pra se conviver e sabe trabalhar em equipe. E aí? E aí? Como é que estamos aí, aos trancos e barrancos? Não, tá bom. Tá bom? Estou gostando, é. Os outros, estava legal. Mas o time foi bom. Foi legal, né? Estava bom mesmo. Obrigado. Valeu, obrigado. Messa quatro, liberada a carne. Um filé bem passado e um fígado. Sim, chef. Eu acho o menu de hoje um pouco complicado. Eu sinto um pouco de receio porque eu não trabalhei nunca com o fígado dessa grossura e nem fiz esse tipo de preparação. Quando eu selar os quatro, você pode selar seu fígado. É só selar mesmo, né? É só fazer. Ele é só selar. Rapidinho. Eu nunca trabalhei com o fígado. O que você está fazendo, Val? Esperando a minha mesa liberar, chef. Esperando a sua mesa. E não tem nada pra fazer antes? Preparando? Tudo ok mesmo, tá? Tá tudo certo? Tá bom. E se a gente faz da nossa praça e pra outra, ele não deixa. Ele não deixa. O meu filé, os dois, seria bem passado. E o da Ana, o fígado dela, seria um pouco mais rápido. Que horas vai sair o filé bem passado e o fígado que eu pedi já? Agora, gente. Mais que frio. Quando eu fui soltá-lo, a gente teve, a Val teve um outro problema e eu tive que esperar ela, meu fígado esperou e eu tive que passar outro. Ana, nadei. Vai. Nadei, Ana. Ana, segura. Ela falou que são dois filés no prato, porque você quer uma poção. Não, dois. Nadei, nadei. Val, Val. Pronto. Não é, Val. É panela quente. Vopô, calma. Deixa, Mari. O erro foi de falta de comunicação da Mari e me prejudicou muito. Não é deixa, aqui é união. Sim, Val. Mas você não, ela tá me respondendo. Mas não adianta, agora eu nadei, eu tenho que ser o mais rápido possível. Pega esse daqui que tava quente. Essa minha estava quente. Põe aqui, põe aqui. E isso, aí na panela quente vai. A Val não acompanha o grupo. E ela não se comunica com a gente. Sem comunicação é muito difícil. Cozinha é comunicação. O que que é isso aqui? Essa aí eu machei errado, chefe. Perdão. Tá muito cru. Você vai ter que deixar isso aqui com um pouco menos, mais tempo e com frigideira mais fria. Entendeu? Tá muito cru. A frigideira mais fria? É, a frigideira mais fria, claro. Senão você vai tostar aí em volta. Aí você vai f*** eu comer as carnes. Já tem filées contados. Contagem. Velho, você viu o negócio, eu não posso ficar te falando tudo. Tá louco? Não sou eu que brigo com as pessoas. Eu falei uma vez nesse programa que eu não gosto de burrice. Eu vou fazer o quê? Claro que eu vou me estressar. Só a batata ficar crisp e a gente solta, beleza? Ô pessoal, 25 minutos. Saindo. Saindo? Agora então, agora, já. O meu fígado tá certo o ponto, mas eu tenho que esperar a avó terminar o prato dela pra poder soltar pro chefe. Cadê a batata? Aqui, chefe. Vai, Ana, vai. A batata é daqui. Desculpa, chefe, eu esqueci. E essa p*** de fígado crua? É só colocar a batata que é tão rápido. Faz o seguinte, vamos lá pra trás. Eu quero que as duas da entrada assumam essa braça. E comecem a soltar comida daqui. Tá, ô chefe, fala pra mim quanto que tem, por favor. Você coloca na frigideira. Não foi um erro meu, assim, talvez o fígado sim. Mas eu fiquei esperando realmente um problema no filé. Então... 20 minutos já eu tenho de espera nessa mesa. A nossa maior complicação foi na praça de carnes. Mas você bolou, chefe? Tá bom. Tá bom? Ok. Perfeito. Pega um prato desse pra mim. Pega um prato desse pra mim. Só me traz essa carne ao bem passada, pelo amor de Deus. Isso aqui é de carne? Não era essa porcariazinha desse tamanho. P*** um prato ridículo. Não tem 60 gramas nesse filé? Vamos pesar essa p***? Quando eu falei que era pra ter o filé 100 gramas, tem 40 gramas essa p***! De carne cortada toda errada! Chefe, eu posso pedir o filé emprestado pra elas? Não. Por que? Primeiro lugar, você tá na praça da carne? Então vai lá pra trás, vai. Eu tenho vontade de pegar o chefe pelo pescoço, na real. Meu lugar é dentro da cozinha. Meu lugar não é fora da cozinha. A minha vida é dentro de uma cozinha. Ficar lá fora pra mim é tenso, entendeu? E agora? Posso soltar com três pedaços? O ponto vai sair certinho. Você vai conseguir fazer mal passar a p*** de filé? Eu consigo. É a única coisa que a gente tem pra fazer, né? Tá, eu consigo fazer. Eu peco no corte das carnes, do corte do filé. Eu corto ele bem mais fino do que deveria ser. Mas eu falei pro chefe, chefe, eu posso soltar com três pedaços? Ele falou, pode, se você conseguir dar o ponto nas carnes. Ao ponto, ok. E o seu, bem passado. Perfeito. Bom apetite. Obrigada. Olha, trabalhar sem temperatura de doce. Eu não tenho todas as receitas do mundo na cabeça. Eu tava fazendo uns testes com a temperatura de forno. Eu demorei muito a chegar no ponto do petit gâteau, a temperatura correta do forno. Começa cinco, seis petit gâteau. Sim, chefe. Eu fico bem preocupada, porque eu trabalho com confeitaria. Que p*** responsabilidade que eu tenho em segurar essa praça. Você acha que tá apresentado isso? Lembrou, não. Quanto tempo mais eu vou ter que esperar pro petit gâteau? Ai, dez minutos, chefe. Tá queimado embaixo. Deu errado, inicialmente? Ok. Começa a segunda fornada. Confeitaria. Tem que ser tudo exato. Se errar uma coisa no pré-preparo, não dá certo. Não tem como dar certo. Muito mole. Muito merda. Gente, é tirar sorvete da embalagem? Tá muito mole. Você tem um copinho com água quente aí? Tenho. Tem? Se o sorvete ajudasse, gente. Tá muito mole, ele tá... Mas olha aqui. Não dava pra fazer uma bolinha perfeita. Já soltei petit gâteau em duas mesas lá. Ok, chefe. Dois petit gâteau. Sim, chefe. Tá tudo bem no petit, negão? Tá. Ok? De boa. Tô esperando lançar mais um. Pra gente mandar. Como a confeitaria não é minha área de conforto, eu peço pro Renan me ajudar. Ô, Renan! P***, vocês não entenderam uma p*** de uma regra dessa cozinha. Você não toca na praça de outra pessoa. Entendeu? Vai lá, vai lá, vai lá, negão. Vai lá. O petit gâteau é uma sobremesa simples, né? Mas no preparo dela requer muita atenção você fazer todas as medidas certas e tal. Com licença. Nossa sobremesa, tudo ok? Vai virar o bolo. Bolo? Cozinhou? Sim, tá. Ih, faltou a calda. Chefe. Os três petits passaram. Ô, Diego! Os três petit gâteau completamente passados, sem nada de recheio, quente no meio. Quando eu começo a soltar o petit gâteau e depois eu vejo que alguns voltam, eu tive que parar, eu tive que repensar em tudo. No final, eu foco e consigo mandar todos. Explodiu? Vamos lá. Aê! Vanessa, quanto tempo para seis petit gâteau? Doze minutos, chefe. Eu já estou esperando a vinte. Vai passando farinha aí. Tá. Valeu. E aí, nesse meio tempo que surge a Adriana e fala, deixa eu te ajudar. Ô, Adriana, você quer fazer petit gâteau? Então faz você. Não, não quero. Deixa ela fazer. Não, 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 não. Você vai fazer isso daqui agora. Faz, faz. Tá bom. Quer fazer, faz. Pronto. Ok, chefe. Você lava a louça. Ok, chefe. E aí, acontece aquela zona toda e eu vou para a louça e ela assume a classe. Ô, chefe. Na hora que saem os três, eu posso pedir ajuda para eu colocar um sorvete? Oi? Na hora que saem os três, eu posso pedir ajuda. Ela estava fazendo sozinha, você vai fazer tudo sozinha agora. Ok, chefe. Nunca fiz, mas bora lá falar que não sei fazer também. Não vai dar muito certo. Vai dar m****. Adriana. Fala, chefe. Esse petit gâteau está tão lindo, mas tão lindo, que você sabe o que eu vou fazer com ele? Joga lá fora. Eu vou comer, porque eu não tenho coragem de mandar para o cliente. Meninas. Pode só limpar a cozinha, eu não vou mais servir sobremesa aqui. Ok, chefe. Ih, velho, se eu fosse bertolada... Pô, trabalho com confeitaria, como que eu não vou conseguir soltar um petit gâteau? Foi pressão. Pessoal, eu não posso negar que o serviço melhorou. Obrigado. Apesar de ainda estar muito longe, do ideal. Bruno, você que estava na praça, que teve o melhor desempenho hoje na equipe azul, eu quero que você me indique um colega para a eliminação. Diego. Ok. Mariana, eu também quero que você me indique uma colega para a eliminação. Aval. Aval. Agora vocês podem ir lá para trás e me tragam mais um de cada grupo. Perfeito. Chefe. Perfeito. Não é nada pessoal, é só por conta do serviço de hoje. E aí, galera? Não, não. Tipo, eu tinha gâteau, de quebrar, essas coisas, não tem nada mesmo. Eu não acho justo a indicação, porque ninguém quer ser indicado, isso aqui é um jogo e está valendo 100 mil reais. O meu voto tem que ser em cima. Ou o Carioca, que voltou dois pratos, ou o Julio, que é o Julio e a Praça do Júri, que atrasou. Então, aí você tem que escolher entre os dois. Quem você acha que é melhor ou pior, quem você acha que contribui mais. Eu duvido que você conseguiria soltar os pontos certos dos estates que eu mandei. Tu não sabe onde eu estava. O chefe me elogiou, inclusive. Beleza, parabéns. O chefe me elogiou, inclusive. Na hora da votação entre o Zé Maria e o Julio, eu queria justamente que ele chegasse a uma conclusão para eu não ter que votar. E foi consciente. Foi o que aconteceu. Eu vou lá com o Diego, não tem problema não. Está escolhido já. Eu ia quase votar em mim mesmo por causa desse erro. Foi um erro crasso, e eu costumo não errar. Eu detesto errar. Eu não sei nem o que falar porque eu não vi as outras pressas como foi. A única pressa que deu pau e o chefe mandou a gente voltar foi nós duas. Não tem decisão. Não, também deu um pouco de pau na sobremesa também. Para falar a verdade, também deu. O erro não foi meu. O erro foi de falta de comunicação da Mari e me prejudicou muito. Me indica, Val. Fala para o chefe que você acha que eu que tenho que ir. Não, é que ela está brava comigo assim, por eu não indicar. Não, realmente não foi. Eu não sei se a minha indicação é justa, sinceramente. Estou muito abalada. A escolha que a gente fez é essa e vamos ver o que vai dar. Chegou a hora da verdade. Quem deixa hoje a cozinha do Hell's Kitchen? Diego e Val, aqui na frente. Você não gostou de ser indicada? Não, chefe. Por que não? Porque eu fui prejudicada porque a Mari não me falou nada sobre a batata. Eu fiz uma prova de um teste... A Mari não te falou nada sobre a batata, mas eu falei sobre a batata. O que a Mari tem que falar sobre a batata para você? O senhor não me falou sobre a batata, chefe. A gente passa tudo no São Place. Como era para cortar a batata, depois tem os subchefes para avisar. Não é a Mari que tem que te passar isso. E você, Diego, gostou da sua indicação? A chefe, ninguém gosta de ser indicado, né? Mas como votou alguns pratos do petit gâteau, ok, achei justo. Quem que a equipe azul indicou para cá, junto com o Diego? Zé Maria. Consenso do grupo ou autoindicação? Foi um pouco de autoindicação e aí lá atrás teve uma votação e eu fui mais votado. Você acha justo? Não. Não? De maneira nenhuma. Todos falam que eu sou um ótimo cozinheiro, que eu faço muito bem, que eu sou muito rápido, que eu sou isso, que eu aquilo. Então é claro que você tem que ter medo, você tem que tentar puxar para baixo aquele que pode te derrubar. Equipe vermelha? Ana. Ana. Indicação do grupo ou você se autoindicou? Me autoindiquei e o grupo concordou. Então foi uma decisão unânime. Posso estar tranquilo que eu estou aqui com os quatro piores do serviço de hoje? De certa forma, sim. Eu não acho. Um quer comer o outro pela perna, inclusive eu, entendeu? Porque todo mundo quer ganhar. A diferença é que eu sou um profissional gabaritado para chegar no topo desse programa, diferente da maioria do que está lá. Val, eu olhei várias vezes para você e você estava parada. Parada sem sair do lugar. O que você está fazendo, Val? Esperando a minha mesa liberar a festa. Esperando a sua... E não tem nada para fazer antes? Preparando? Tudo ok mesmo, Val? Está tudo certo. Está bom. Então eu acho que você teve tempo suficiente para entender o que era o seu prato e me trazer um prato perfeito quando eu pedi pela primeira vez. E você, Ana, me trouxe um fígado completamente cru. E essa p*** de fígado cru? Mas hoje não é nenhuma das duas que eu vou eliminar. Vocês podem voltar lá para trás. Obrigada, chefe. Vou ficar mais focada agora, mais atenta, fazer tudo certo para a nossa equipe vencer a próxima. Zé Maria, eu orientei que o filé devia ter 100 gramas e cada filé teu que já estava inteiro cortado tinha 40 gramas, pelo menos o primeiro que a gente pesou. Quando eu falei que era para ter o filé 100 gramas, tem 40 gramas! Isso é grave? É grave. Porque não é como eu queria servir o prato. Ao mesmo tempo, os clientes não sabem como esse prato vem. Então colocar três filés no lugar de dois, de certa maneira, passa despercebido por eles. Só por isso que você volta lá para trás. Trabalhem bem feito, façam tudo muito bem feito, porque eu acredito que eu não vou errar mais. Confeitaria não é teu forte, né? É, um chefe. Alguns petit gâteaux voltaram, estavam muito cozidos dentro. Ô, Diego! Os três petit gâteaux completamente passados, sem nada de recheio, quente no meio. Mas a gente terminou o serviço e servimos sobremesa para todas as mesas. Não servimos sobremesa para todas as mesas na equipe vermelha. E por um simples motivo. o preparo da massa estava errado. Olha a consistência. Eu acho muito difícil dar certo uma massa de petit gâteau colocando o ovo direto na mistura de chocolate quente. Não, um ovo é três horas e uma gema. Vai colocando aos poucos, tipo temperando. Bem aos poucos. Vanessa, traz seu domo. Obrigado, meu pai. Obrigado. O sentimento de não ter conseguido, sabe? Achar que domina uma coisa e de repente está tudo errado e isso acontecer. Estou me sentindo muito mal. agora é voltar. Voltar para casa, força, e é isso aí. Fazer o que eu sei fazer de melhor. Melhorar cada vez mais. Eu vou começar a cobrar de vocês agora mais coerência na hora da indicação. porque não servir qualquer prato para mim é muito grave. Deixar um restaurante inteiro sem um dos pratos vocês já deviam ter aprendido que não pode acontecer na primeira eliminação do Thiago quando eu não servi o meu nhoque. Podem ir embora. Obrigado, chef. Obrigado. O dia de hoje promete muitas emoções. Os participantes recebem a visita de um chefe espanhol duplamente estrelado. A paella em Valência, na Espanha, é um ritual. E precisam reproduzir o seu carro-chefe. Eu acho que vai pimentão. Eu acho que não vai. A paella ela é feita com frango. Para de criancice pelo amor de Deus. Não, 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 não. E o jantar promete ser infernal. Não, isso aqui está brincando. Sai outra agora, chef. Sai outro já. Não é agora. Mal passado não é cru. E o risoto está aqui, fazendo aniversário já. Parabéns pra você.